Obrigado pela presença de todos, quem quiser vir, pode vir, vem junto. Alô, Fabinho! Vem todo mundo junto, vamos fazer a festa. É Record TV Rio, fora de bike, 2019. Eu venço de graça, não paga nada pra pedalar com a gente. É só um sorriso. Alô, mate! Tem limão também, eu sou mate. É mate com limão, quanto é que tá o mate aí, fera? Bom, as vendas pra você, arrebenta. Beijo na família, vambora! É o Rio de Janeiro inteiro com a gente no recreio dos bandeirantes. Nessa reunião da família. Vamos com tudo. Lívia Mendonça tá aqui comigo, já já vai falar. Como vê o DJ, já preparou o tubarão, prepara o microfone da Lívia. Lívia já vai falar aqui com a gente. Lívia Mendonça que apresenta o Balanço Geral amanhã. Lívia Mendonça que apresenta o Balanço Geral amanhã. Maravilha é fora Maravilha é tão bom Valeu família É pai te danando com filho Mãe, boa junto Eu daqui a pouco vou parar de falar Que eu vou passar perto da casa da minha sogra Se é minha sogra acordar eu tô perdido É todo mundo junto, vamos lá fera É São Gonçalo, Caxias Todo mundo pedalando, é o Rio de Janeiro inteiro No Bora de Bike, tudo bem meu amor Bom sábado pra você, bom fim de semana Bora de... Jacaré Paguá também Valeu fera Anchieta Vamos com tudo É só olhar pra trás e ver um mar de gente de verde No Bora de Bike 2019 Nosso passeio ciclístico Na orla do Recreio dos Bandeirantes É de graça hein Só paga com sorriso É só sorrir Quem tiver alegre vem junto com a gente Vambora Dinamismo total Alô Ediclay Pedala Ediclay Que isso gordinho Vambora Tubarão solta a música O tubarão tá enrolado gente Vou botar um funk aí né Ô tubarão Tá enrolado hein tubarão Solta a música DJ Ah nenenzinho Olha tem a menina que veio com uma Com umas flores aqui na frente A bicicleta tá ornamentada É criatividade do povo também Que bacana Tá enrolado hein Tchau 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 Boa DJ boa Olha comigo aqui Lívia Mendonça que apresenta o Balanço Geral Manhã. Vem aqui o nosso passeio Fórum de Bike 2019 também. Bom dia, Lívia! Bom dia! Feliz dia das crianças para todos vocês. Esse sábado animado aqui no Rio de Janeiro do jeito que o Carioca realmente merece, né? Sol, calor, exercício físico, olha que coisa boa! Hora de bike, gente! Um prazer a todos vocês hoje aqui com a gente. Muitos telespectadores já nos abordaram, falaram que nos assistem, então é uma honra realmente ter todos vocês hoje aqui com a gente, tá bom? Alfredo Cartilho, que sempre incentiva a bike, que tá aqui. Tem o pessoal de Jacarepaguá, do Recreio, Taquara, São Gonçalo, Barra da Tijuca. Vai pra onde? Vai de qual lugar? Parra, Barra, Barra, Barra. D, 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 Cidade de Deus em peso aqui, hein? Barra, Barra. Saquarema. Barra da Tijuca. Santa Cruz. Ó, é o Rio de Janeiro todo realmente hoje aqui com a gente. Um grande prazer a gente poder proporcionar esse dia agradável. Aí o céu fez o quê? Papai do céu ajudou ainda com esse solzão hoje aqui no Rio de Janeiro, ó. Vamos curtir, vamos aproveitar, dar tchauzinho todo mundo pra câmera, vocês estão sendo filmados. Segunda-feira, seis e meia da manhã no Balanço Geral. Amanhã vocês vão passar, então, todo mundo assistindo e durante os nossos telejornais também. Solta o sol agora e vamos aproveitar. Vamos lá. Levanta a mão aí, parada, pô! Vamos lá, pessoal, vamos começar a fazer o retorno do segundo, o caminhão faz o retorno aqui pra gente voltar, e na volta tem bicicleta, quase fortia sete bicicletas, é o que a gente vai virar, hein? Tem que ver aí, galera, vamos meter o pé, vamos meter o pé, vamos meter o pé? Vamos lá, logo! Vamos lá! Fala, seu Wilson! Fala, seu Wilson! Vamos lá! Fala, seu Wilson! Ele tá saindo fora, valeu? Valeu, ele tá saindo fora Eu vou ficar aqui dentro de pé, eu vou ver com sorteio Deixa eu instalar, ó Deixa eu instalar, ó Deixa eu instalar, ó